Olha, pacientes atendidos no CAPES, o Centro de Atenção Psicossocial do bairro Sigueira Campos, na zona oeste de Aracaju, estão revoltados. Desde o mês de fevereiro que a unidade está sem psiquiatra. Maria do Carmo é atendida no CAPES Liberdade há 14 anos, mas há 4 meses ela teve o tratamento interrompido. O motivo é a falta de médico psiquiatra na unidade. Com o médico aqui, o médico controla as nossas crises e a gente tem que ir para o São José. Já imaginou esse povo todo ir parar no São José por falta de médico? Eu ia. Queremos também remédio. Os pacientes denunciam transtornos com a falta do especialista. É que sem o psiquiatra não é possível ter reavaliação médica e avançar no tratamento. Sem novas receitas, os pacientes não conseguem o medicamento. E sem o medicamento... Eu fico com 15. Aí eu vou para o São José, ao São José não tem médico. Aí volta para aqui. O INSS é relatório, não tem relatório. Aí eu estou ruim, deixa a avaliação médica. Tem que dar tratamento, o médico foi embora, não tem nenhum médico aí. Remédio? Tem bem pouquinho, também bem pouquinho. O CAPES Liberdade fica localizado no bairro Siqueira Campos, em Aracaju, onde cerca de 800 pacientes são atendidos. Eles têm uma equipe multidisciplinar para atendê-los. Mesmo assim, faltam oficineiros. Nós estamos precisando de oficineiros, que a gente está sendo oficineiros para fazer atividades, que a gente vem para aqui para ocupar a mente. A coordenadora da rede de atenção psicossocial recebeu a equipe de reportagem. Segundo ela, a falta do médico acontece devido ao impasse entre prefeitura e categoria médica. Há um edital aberto, mas sem nenhum profissional inscrito. A gente não está com psiquiatra nessa unidade desde fevereiro, devido a uma opção dos médicos, que estavam como contratação via pessoa profissional autônomo, que optaram por não estar mais nesse vínculo. A prefeitura de Aracaju vem somando esforços e fazendo esforços junto à Secretaria Municipal de Saúde para contratar novos profissionais médicos. Em 2017, realizou o processo seletivo simplificado, que a gente não teve nenhum inscrito como psiquiatra. Em 2019, lançou o edital para credenciamento de pessoa jurídica. Esse edital segue aberto, mas até o momento a gente não teve nenhum inscrito para a rede de atenção psicossocial. Ela respondeu ainda sobre a falta de oficineiros e medicamentos, denunciada pelos pacientes. A gente teve agora, no último final de semana, novamente entrega de documentação para esses oficineiros para tentar chegar. Também está sendo feita uma parceria junto à Funcaju para tentar suprir essa necessidade de oficineiros. Então, algumas articulações intersetoriais da Secretaria de Saúde vem fazendo esforços para ter. E as medicações que são de responsabilidade do município, todas estão na farmácia. Agora, tem medicações que são responsabilidade do Estado, que são medicações especiais que são distribuídas no caso. E aí, essas sim, algumas, de fato, passam períodos que não têm.